O que te faz amar tanto o seu clube do coração? Se a gente vem atrás de histórias diferentes do futebol ao redor do mundo, essa aqui é bem diferente. Muitas coisas no futebol são tão bonitas quanto o gol no time do Guilherme. Por que a gente simplesmente ama o nosso time? E se você tá esperando só um conforto tradicional das grandes arenas, não é o caso aqui. E a tradição deles é de uma torcida mais silenciosa. O estádio pulsa, o estádio tem um pouco mais de vida. É um conceito de torcida diferente do que a gente tá acostumado no futebol brasileiro. E a gente vai conhecer um pouquinho mais desse clube hoje aqui por dentro. A gente acabou de ver um time que foi pra última divisão por opção dos seus torcedores.